Eish, man, lembrei-me agora de uma cena Ok, meu, uma aventura aí Conta aí, conta aí No lado, este sim era o mostrado Fatigado, depois de um dia de trabalho Sem bem saber o que devido a fazer Resolvi ficar por casa até o anoitecer Viajava pelo meu quinto sono Eu com o dia não serão passado de um sonho Coraco, boy, espero que valha a pena Granta, puta, estamos a casa da Helena Bem, senti-me desenquadrado Lancei-me para o banho do banho, para o guarda-pato Doce e Gabbana, Gucci e Prada Vejam o que foram os grifos da cruzada Já no local dou por mim alucinado Sexo, fulmino, lá todo concentrado Boiras, boinas, se faltar o ar Acho que esta noite vai falar Bem, corre o meu sonho Diz que me queres Não me digas não, por eu sei que é Corro o meu sonho Sempre te quiseres Vite, fiquei pasmado A búzula partiu, puseste-me desorientado Corpo de viola repleto de melodia Teu sorriso rasgado, tinha um toque de magia O teu gingar dancas provocou muita ondura Um misto de salvagem com tanta esmura Loucura Era para onde eu caminhava Sou, no fundo era o que eu me esperava Depois de ter mais tempo eu meti-me ao ataque Todo zinco desenvolvi Houve sintonia e concluí o checkmate Fugimos da festa quando o desejo é tu Mas lá e o luar era só noite O que eu ia ter que ser de tomar Regi-te o apetito Mas chique-te Como nunca te mexeram Cortei-nos e cabezas Vem, recorre o meu sonho Diz que me queres Não me digas não para tudo Eu sei que é sim Recorre o meu sonho Sempre que quiseres E aí, check this out Oh, mexe Quero-te ver a mexer E eu mexe Quero-te ver caliente E desce Quero-te ver a descer E eu desce Sabes para onde descer E eu desce Quero-te ver a descer E eu desce Quero-te ver a descer E eu desce Quero-te ver a descer Desce Desce Recorre o meu sonho Diz que me queres Não me digas não tanto Eu sei que é sim Recorre o meu sonho Sempre que quiseres Vem, recorre o meu sonho Corre o meu sonho Diz que me queres Não me digas não quanto Eu sei que é sim Corre o meu sonho Sempre que quiseres Quero-te ver a descer O que quiseres E... 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 Então, curtiste? Pó, é que grande história, meu! Ah, pois é... Diz mais ou quê? Pá, isso agora já são cenas do próximo capítulo! Legenda por Sônia Ruberti